Já cansei de você, o seu papo me cansa, vai embora rapaz, tá de demais Já cansei de você, o seu papo me cansa, vai embora rapaz, tá de demais E já cansei de novo, sem o seu pago me cansar E já cansei de novo, sem o seu pago me cansar